Olá, Deus te abençoe. E graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e a vida da sua família. Feliz dia, feliz segunda-feira. Eu gosto de segunda-feira e eu penso que nós podemos viver tantas coisas importantes, legais numa segunda-feira. Eu não sei por que as pessoas ficam chateadas com segunda-feira. Segunda-feira é uma grande oportunidade para você viver o impossível, viver coisas estrondosas. E é isso que eu profetizo na sua vida. Que você viva coisas incríveis. Assim, bênçãos explosivas. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo. Bênçãos explosivas na sua vida. Coisas incríveis, sobrenaturais nesse dia. Poder, poder de reação. Eu profetizo favor. Onde você for, você vai encontrar favor. Eu profetizo um dia de milagres. Que esse dia seja de milagres. De soluções, definições. Que você desfrute da glória de Deus. Que você toque no poder dele. Que você obtenha todas as respostas que precisa. Em nome de Jesus Cristo. Feliz segunda-feira para você. E que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas com abundância. Que as bênçãos de Abraão fluam aí. Que você desfrute do melhor. Em nome de Jesus Cristo. E eu estou muito, mas muito feliz. Estamos nos 52 dias. Só está começando. Porque o melhor ainda está por vir. Sim. Deus reservou coisas grandes. O melhor vinho. Transformações incríveis. Eu estou segura. Esses serão os melhores 52 dias da nossa vida. E nós vamos definir situações. E nós vamos chegar no final desse ano. Podendo anunciar. Esse foi o melhor ano da minha vida. Até então. Porque enquanto vivermos. Estivermos aqui. Um ano será melhor do que o outro. E isso não pode mudar. Assim tem sido. Isso é uma lei. É a nossa fé. Um ano é melhor do que o outro. Do que o outro. E nós plantamos para isso. Nós já entramos o ano com toda a força. Projetando o nosso ano. Não as cegas. Mas colocando tudo diante de Deus. Buscando a Deus. Priorizando a Deus. E durante todo o ano. Nós damos condições a Deus para Ele se manifestar. E agora é a hora dos 52 dias. Esse portal foi aberto. A unção de restauração está. Reinando. Está sobre nós. E é restauração. E mais restaurações e restaurações. Que nós vamos viver. Acredite nisso. Confie nisso. É a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Fique firme nos 52 dias. Não deixa nada. Nem ninguém. Nenhum obstáculo. Roubar essa vitória de você. Distrair você. Não. Focalize o alvo. Vai com tudo. Forte. Não se distraia. Lembre-se. As orientações que Deus disse para Josué. Josué medita na palavra de noite. Não olha para a direita nem para a esquerda. Josué seja forte e corajoso. Não tenha preguiça, minha gente. Não desanima. Não se envolva com as circunstâncias. Não se envolva com problemas. Com obstáculos. O diabo vai criar obstáculos. E obstáculos ele vai colocar para te levar a desanimar. A desistir. Presta atenção. Deixa eu te falar. Uma vez que o diabo te leva a parar no meio do caminho. A viver começando e parando. Não é continuista. Não vai até o fim. Começa e para. Se entrega aos obstáculos. Aos problemas. As circunstâncias. Uma vez que ele consegue fazer isso. Na cabeça dele. Basta ele apertar um pouquinho mais. Um pouquinho mais de pressão. Ele vai te fazer desistir de novo. E assim a pessoa vai vivendo a vida dela. Começa e para. Começa e para. Começa um propósito e vai até ali. Não continua. Não leva a sério. Apresenta desculpas. Justificativas. Conta historinhas. Ah, precisam me entender. A questão não é te entender. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Então assim, a questão não é nem te entender. A questão é você olhar para você. E ver. Que talvez. Você não construiu nada. Ou construiu muito pouco. Porque você tem um histórico. De coisas começadas e nunca terminadas. Você vive uma indisciplina. Na vida espiritual. Consequentemente em todas as outras áreas. Observa aí. Talvez você não tem problema em começar. Só que você se acostumou. Se habituou. Se tornou um ritual. Um hábito na sua vida. Você para. Você não vai até o fim. Por quê? Porque você não coloca força. Você se deixa vencer. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim. Como você tem pouca força de vontade. Nós precisamos colocar força. Colocar força. Independente de vontade ou não. Nós precisamos fazer o que é preciso. Eu sei o que é preciso. Eu sei. Tem dia que você não quer levantar da cama. Mas você sabe que é preciso. Você levanta. Tem dia que você não quer ir trabalhar. Mas você sabe que é preciso. Você vai trabalhar. Tem dia que você não quer fazer sua atividade física. Tem dia que você não quer nem pensar em fazer atividade física. Você pensa assim. Ah não. Eu não quero treinar hoje. Não. Eu não quero isso. Eu não estou afim. Mas você sabe que é bom para a sua saúde. E você se levanta. E você vai. Então assim. A gente tem que parar com essa história de que eu não estou com vontade. E daí? Faça sem vontade. Ah, mas eu... Ah, porque isso e aquilo historinhas. Quando você quebra o propósito. Quando você deixa de estar no templo. E diz. Ah, é porque eu trabalhei. Ah, porque eu peguei um trânsito. Ah, porque... Historinhas. Porque eu tenho pessoas dentro da igreja. Que já chegaram no templo. Perto das nove. Porque pegaram o engarrafamento daqueles. Mas tinham dentro do espírito. Deus sabe da minha fé. Deus sabe da minha sinceridade. Eu estou aqui preso no trânsito. Mas eu vou chegar. Nem que for para o amém. E mostrar para Deus. Que eu não quebrei o meu propósito. E que eu... Eu lutei para chegar lá. E a pessoa tinha certeza. Eu já trouxe testemunha aqui. Eu já trouxe. Não um ou dois. Porque a pessoa lá dentro dela sabia. Isso é um teste para mim. Porque ela foi testada. E dizer. Não. Não vira nada. Eu vou embora para casa. E tal. Não. Eu vou chegar. Eu vou mostrar para Deus que eu fui. Eu vou receber a bênção. E no dia seguinte. Aquele acontecimento. A pessoa recebeu. Uma definição. Um desses casos. Foi a definição de uma causa na justiça. Que estava há mais dez anos. Um dos casos. Que viveu esse tipo de situação. E a pessoa disse. Olha. Se eu tivesse. Eu tenho certeza. Que se eu tivesse desistido. Voltado para casa. E assim. Me entregado àquela situação. Eu não teria vivido essa definição. Mas como eu mostrei para Deus. Que ele podia confiar em mim. Eu fui. Eu cheguei no final. Estava quase na hora do amém. Mas eu recebi a minha bênção. E eu disse para Deus. Senhor. Eu estou aqui. E eu não consegui chegar antes. Porque eu fiquei preso lá no trânsito. Eu estou aqui. Porque o meu compromisso é com o Senhor. E a pessoa orou. Chorou. Buscou a Deus. Entregou tudo nas mãos do Senhor. E foi embora para casa. Quando foi no outro dia. Logo depois do almoço. A pessoa recebeu a notícia. De que algo que ela estava esperando há tanto tempo. E que ela tinha colocado os 52 dias. Estava definido. Então assim. Nós somos testados. Nós somos testados. E quando nós colocamos a cabeça. Com chuva. Com sol. Com tempestade. Furacão. Não importa as circunstâncias. Os obstáculos. Os fenômenos da natureza. Eu vou priorizar a Deus. Deus é a minha prioridade. Eu vou buscar a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar a Deus. Chega. De viver essa vida. De coisas começadas e nunca terminadas. Chega de ser o volúvio. Inconstante. Chega de mente dividida. Chega de contar historinhas. Chega de arrumar desculpas. Chega de justificativas. Para. Na verdade. Historinhas para justificar. Uma coisa. É. Que eu quero esconder. Eu não estou é com vontade de buscar a Deus. Eu tenho preguiça. Eu não estou afim. Eu acho que não é bem assim. Aí você olha para a vida dessas pessoas. Que não dão prioridade a Deus. Que deixa Deus assim de lado. Que joga Deus sempre para depois. Você olha para a vida delas. Elas estão lá na margem. Lá. Lá. Lá na beira da estrada. A quem? Aí você olha para a vida daqueles que são fiéis, determinados, continuistas, consistentes, estáveis, resilientes. E assim, não tem desculpa, não tem obstáculo. Eles lutam. Eles vencem. Eles se entregam. Eles buscam a Deus com a força da alma. Buscam. E aí você vê, está por cabeça, está por cima, está vencendo. Um ano tem sido melhor do que o outro, mas a entrega é total. Então, tome uma decisão. Coloca sua paz espiritual em primeiro lugar. E faça desses 52 dias, 52 dias sabáticos da sua vida. Assim, para tudo, se entrega, se joga. Totalmente. Busca a Deus com a força da sua vida. E diga, Deus, eu vou te buscar como eu nunca te busquei. Deus, eu quero te conhecer como eu ainda não te conheço. Eu quero uma vida diferente. Senhor, eu vou até o fim. Eu quero vida com o Senhor. Eu vou te priorizar. Eu quero uma vida bem construída. Eu quero sucesso. E eu não quero sucesso ou vitória em uma área. Eu quero que todas as áreas da minha vida sejam bem sucedidas. Eu quero restauração em todas as áreas. E eu sei que para eu ter uma vida totalmente restaurada, a minha vida espiritual tem que vir em primeiro lugar. O Senhor tem que vir em primeiro lugar. E então, eu vou ter restauração na família, no financeiro, na saúde, no meu emocional. Enfim, todas as áreas. Todas as áreas da minha vida serão abençoadas, serão equilibradas. Não transforme uma bênção numa maldição. Porque eu já vi muita gente começar a perder o prazer pelas coisas espirituais. A vontade de buscar Deus. E foram pessoas que foram se entregando ao desânimo, à preguiça. E aí começaram a contar historinhas. A história normalmente é essa. A pessoa não tem inteligência. Ela amaldiçoa o quê? O trabalho dela. Não, o pastor liga, alguém liga, preocupado, a pessoa está preocupada, o obreiro está preocupado com aquela alma. E pergunta, ei, eu não te vi no culto, por que você não está vindo? E não sei o quê. E a pessoa, ai, estou trabalhando demais. É muito trabalho. Desculpa. Porque a pessoa não tem coragem. Além de tudo, ela é covarde. Porque ela podia parar e dizer assim, eu não fui porque eu não estou com vontade mais. Ora por mim, me ajuda. Não, é o meu trabalho. E é porque eu estou trabalhando demais. É porque eu estou fazendo isso e aquilo. Ela joga maldição no trabalho dela. Porque ela culpa o trabalho. E tudo que te afasta de Deus, se torna algo maldito. Então o que você tem que fazer? Se você fez isso a vida inteira, quebrar essas palavras malditas. E abençoar o seu trabalho. Essas mentiras, essas desculpas. Que são mentiras disfarçadas de desculpinhas. Quando você culpa, responsabiliza o seu trabalho para não buscar a Deus, você está amaldiçoando o seu trabalho. Porque você está colocando o seu trabalho como um impedimento da sua vida com Deus. E quantas pessoas você já ouviu o testemunho que eu trouxe nesse programa. Da pessoa dizer assim, eu estava bem, estava trabalhando, estava tudo bem comigo. E aí eu comecei a me envolver demais com a bênção, comecei a me envolver demais com o trabalho. E o que aconteceu? Eu perdi o emprego. E quando eu perdi o emprego, aí eu não tinha mais desculpa. Aí agora eu tinha tempo e eu tinha problemas, eu tinha contas para pagar. Então, aí eu corri para a igreja. Eu dei prioridade a Deus. Então vamos parar de desculpas. Porque isso é desculpa. A desculpa do trabalho. A desculpa do trabalho. A desculpa do trabalho. É desculpa. Então aprenda o seguinte. Seja já que você não quer buscar Deus, fala a verdade. Fala, eu não estou com vontade de buscar Deus, não quero ir na igreja. Eu perdi a vontade. Por favor, ora por mim. Pede ajuda. Mas para de contar mentiras. De desculpas. E você não está vendo que você está amaldiçoando o seu trabalho. Porque você está transformando algo que deveria ser uma bênção. E é uma bênção numa maldição. Porque tudo que se colocar entre você e Deus vai se tornar em maldição. É uma maldição. É um problema agora. Porque está te separando de Deus. Então não é bênção mais na sua vida. E não tem sentido você deixar o seu trabalho, te separar de Deus ou seja lá o que for. Porque tudo que se colocar entre você e Deus vai se tornar uma maldição na sua vida. E o seu trabalho não pode... Ele é uma bênção. Mas ele está te separando de Deus? Então ele deixa de ser bênção. E você tem que usar a inteligência. E abençoar o seu trabalho. Entender que na verdade não é trabalhar além. Porque você tem que fazer andar uma milha a mais. Desde que isso não te afaste da sua fé, da sua comunhão com Deus. Então assim, esse trabalhar além que está prejudicando a sua vida espiritual, não está te trazendo retorno nenhum. É apenas ativismo. Ativismo. Porque está te prejudicando, prejudicando espiritualmente, seja o que for. Estou falando do trabalho. Mas seja o que for. O que for que te afastar de Deus vai se tornar algo maldito. Porque não é bênção mais. Te afastou de Deus? Não é bênção mais. Se aproxime de Deus. Dê prioridade a Deus. Tira as coisas que estão no seu caminho. Não deixa nada te impedir de buscar Deus. E não transforma uma bênção em maldição. Porque agora você dá mais prioridade a bênção do que a Deus. Dá mais prioridade a bênção do que ao abençoador. Busca o abençoador. Porque se você buscar o abençoador, muito mais bênçãos virão para você. Você quer mais bênçãos? Busca o abençoador. Porque de onde veio essa, virão muitas outras. Dê prioridade a Deus. Busca a Deus em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas. Hoje eu vou estar na rua Taquari, 995 da Moca. Às 19h30, com a reunião do melhor da terra. E o clamor dos 52 dias. E em todos os nossos templos. Nós vamos realizar o clamor dos 52 dias. E esses serão os melhores 52 dias da nossa vida. Nós estamos debaixo dessa unção. E vamos continuar vivendo, vivendo muitos, mas muitos milagres. Olha o que diz aqui, que coisa maravilhosa. Em Neemias 4. Fiz no 14. Fiz uma rápida inspeção imediatamente. Disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo. Não tenham medo. Porque eles estavam sendo muito oprimidos. Não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E olha que coisa forte. Eu amo essa passagem. E lutem por seus irmãos. E por seus filhos. E por suas filhas. E por suas mulheres. E por suas casas. Você está ouvindo isso? Havia muita opressão. E por um momento, eles começaram a desanimar e até a pensar em desistir. E Neemias chegou e disse assim. Pare com isso. Lutem. Lutem por seus sonhos. Lutem por suas famílias. Está aqui, olha. Não tenham medo. Não tenham medo deles. Não tenham medo de problemas, de ameaças. Lembrem-se do que o Senhor. Lembrem-se de que o Senhor é grande. O Senhor está dizendo para você. Lembra. Que o Senhor é grande e temível. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. E lutem. Lutem por seus irmãos. Por seus filhos. Por suas filhas. Por suas mulheres. E por suas casas. E eu tenho certeza que é o que Deus está falando hoje para você. O que eu faço? Lute. Lute. Lute pela sua vida. Lute pela sua família. Lute por esse casamento. Lute por esses filhos. Lute pelo seu financeiro. Luta pela sua saúde. Luta pela sua vida. Luta pelos seus sonhos. Luta. Porque Deus é grande e temível. É hora de lutar. É tempo de lutar. É momento de você arregaçar as mangas e dizer. Eu vou. Eu não vou mais viver a vida que eu tenho vivido. Eu vou terminar esse ano como o melhor da minha vida. Se acontece na vida de tanta gente. Vai acontecer na minha vida. Se Deus foi com Neemias e com aquele povo. Vai ser comigo também. Se Deus tem feito na vida de tantas pessoas. Vai fazer na minha vida também. Se Deus tem levantado tanta gente do pó. Eu não serei uma exceção. Deus vai me levantar também. Não é minha sina, nem destino, nem carma. E eu não tenho que viver aqui. É uma luta. Não tem jeito. É minha cruz. Eu tenho que aceitar. Coisa nenhuma. Você tem que lutar. Para. Se desfaça dessa crença negativa. Que você tem que aceitar o pior. Que você vai ter que aceitar mesmo. Que não tem saída para você. Que esse é o final mesmo. Você chegou no final da linha. Não há o que fazer. Deus está dizendo. Ah, eu vou fazer por você. Lute. Eu sei o que Deus está falando nessa segunda-feira. Ele está dizendo aqui para você. Lute. Lute. Porque tem gente que acha. Não, isso não é para mim. Eu não tenho sorte. E acontece na vida dos outros. Mas não acontece na minha. São mentiras. Que o diabo quer que você acredite. Não, porque nunca deu certo. Não vai dar certo. Não, porque a minha família inteira viveu assim. Não é para mim. Na minha vida não acontece. Não, não é. Não vai acontecer. Acontece na vida dos outros. Mas não na minha. Não é para mim. Nunca. Eu vou chegar lá. Nunca vou vencer. Eu já tentei. Não consegui. Mas agora eu estou dizendo. Lute com a fé. Não, eu já fui na igreja. Eu já fiz isso e aquilo. Não. Muda a fé. Muda a visão. Muda o espírito. Muda os resultados. Eu desafio você a se levantar. E a entrar por esse portal. E a ser inundado por essa unção. E assim. Se lançar de verdade. Já que você fez tantas coisas. Faça isso agora. Você não tem nada a perder. Se lança. Busca a Deus. Mas se lança. Se lança. Mas busca com o coração sincero. Com vontade de vencer. Com o seu coração aberto. Se joga. E você vai viver coisas que você nunca nem imaginou. Eu sei o que eu estou dizendo. Deus não mudou. Deus vai fazer na sua vida. É impossível Deus não fazer na vida de uma pessoa que crê. Eu estou aqui para dizer para você. Que tem jeito e tem saída. E que Deus vai fazer se você crer. Se joga no Senhor. Creia nele. Faça o que você ainda não fez. Você vai se surpreender com a glória de Deus. Porque Deus vai fazer na sua vida. Sim, a sua vida vai mudar. Bispo, minha vida vai mudar. Se você crer. Abrir o seu coração. E se jogar no Senhor. Assim, mas se jogar mesmo. Dê prioridade a Deus. A sua vida vai mudar. E vai mudar radicalmente. Você vai ficar irreconhecível. É para você também. Deus vai fazer por você. Levante-se bem. Se crer e desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu oro para que essa palavra tenha entrado. E que a visão dessa pessoa realmente esteja aí clara. Que ela esteja vendo. Ó Senhor, eu peço. Nesse momento. Coloca a luz nesses buracos negros. Que ela veja o que ela não estava vendo. E que ela receba a força. E tome uma decisão. Que agora vai ser diferente. Ela vai te buscar. Ela vai se lançar no Senhor. Dê força a ela. Que ela receba todo o poder que precisa para reagir. E dar os passos de fé. E experimentar a sua glória. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu peço definições de milagres. Eu peço mudanças. Eu peço socorro do Senhor. Para essa pessoa que precisa. Socorro nas necessidades dela. Abençoa cada uma dessas pessoas. Que está orando comigo. Cada uma que ora comigo. Que enviou seus pedidos para oração. Que colocou algo para receber oração. Eu peço que o impossível aconteça agora. Abençoa os meus amigos. E companheiros semeadores. Prospera. Exalta. Coloca por cabeça esses fiéis. E levanta mais semeadores. Porque quem planta, colhe. Se essa pessoa plantar no programa Mudança de Vida hoje. Eu sei que ela vai ser abençoada. Porque essa é uma boa terra. Um dia esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo imensamente abençoadas. Para a glória do teu nome. Obrigada por tudo, meu Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11. 32969449. Rua Taquari 995, Namóquia, onde eu fico. Eu terei o prazer de estar às 19h30. Com a reunião do Melhor da Terra. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. E quarta-feira, às 15h. Em todos os nossos templos. Início do primeiro jejum dos 52 dias. Vamos buscar a Deus. É tempo de vencer. Conte conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Quarta-feira, às 15h, primeiro jejum do propósito de fé dos 52 dias. Para a restauração da sua vida. Com o encerramento das 21h às 22h. Amor não é sentimento, é atitude. Acredite, o Deus da Bíblia transforma vidas. Faça tudo o que beneficia a sua vida espiritual. Diga, eu já venci essa batalha. A fé muda situações. Adquira os livros da Bispa Cleo, pelo telefone 011-3296-9449. A fé muda situações. Transcrição e Legendas Pedro Negri